E pessoal, hoje a gente está aqui com Galaxy Tab A7 Lite Bora lá pra esse unboxing E pessoal, já estamos aqui com o Galaxy Tab A7 Lite E é o seguinte, se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí pra não perder as próximas dicas sobre tecnologia, games e muito mais E é o seguinte, aqui está a caixa do Galaxy Tab A7 Lite É uma caixa bem fina, pequena Essa caixa aqui tem Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab Aqui também, o nome né Aqui não tem mais nada Samsung Como a gente pode ver, ele é da cor Grafite E 32 GB de memória E tem 3 GB de RAM Esse Galaxy Tab eu comprei no site da Amazon Que inclusive eu vou deixar link na descrição Caso você queira adquire Então, bora lá aqui pro unboxing Ele vem aqui com esses dois lacres Bem simples de abrir, não tem segredo isso aqui hein Vamos lá, caixa de um material até aqui Bacana, ó Gostei, gostei Tá com uma pegada premium hein E olha que esse Galaxy Tab é de entrada Olha que legal Samsung aqui no... Nesse material aqui, é um tecido isso? Não sei o nome disso aqui galera Mas só sei que eu já gostei dessa apresentação Agora eu vou puxar aqui pela lateral Olha, veio forradinho Nossa, legal Aqui vamos ver o que tem O conteúdo da caixa Veio Ah, veio aqui o carregador Carregador O cabo USB USB tipo C Legal, já gostei hein Só de ter vindo carregador Já me animei Aqui Mais nada né Veio um guia rápido E a chave né De remoção do SIM Caso você queira Colocar chip Porque ele é 4G Ok Aqui está O Galaxy Tab 7 Lite Deixa eu ver como vou abrir isso aqui Bem diferente hein Nossa Nossa que diferente Isso aqui veio bem embalado hein Meu amigo, ó Veio colado Olha Caraca Samsung caprichou Dessa vez Olha Que legal Veio bem forradinho Olha só Aqui está Olha que bonito Isso aqui é É plástico Mas dá a impressão que é metal Que é aço Os botões de volume Liga e desliga Entrada USB tipo C A saída de som Microfone Olha Entrada Para fone de ouvido Que já é algo muito Bacana Ter vindo carregador E a entrada do fone Já é Algo legal E a câmera Parece ser uma câmera simples Mas deve dar para tirar algumas fotos Câmera frontal E aqui né Eles dizem que essa tela é imersiva Mas Para a gente enxergar melhor Vamos ligar Vamos ver se tem carga Tem carga Olha só E de primeira impressão Eu já gostei da tela Pronto galera Ligou aqui Ele veio até com 64% de bateria E aqui vamos ver Bem vindo Vamos ligar pela primeira vez Iniciar Já está aqui Português do Brasil Alguns itens legais Para analisar Ah Isso aqui Acordo Anali Concordo Vamos ver Galera Eu não estou acostumado A segurar esse trem não Mas está bom Espero que ele não caia Agora eu vou conectar aqui Na rede Wi-Fi Que eu posso ir rapidamente Pronto Conectado A rede Wi-Fi Agora está verificando Se tem atualizações Até que eu gostei Das bordas bem Bem finas E a tela tem uma qualidade Muito boa Agora Copiar apps e dados Não Não copiar Agora que eu vou pular Essa parte do Google De fazer o login Depois a gente volta Para fazer o login Mais aceitar Aqui está pedindo Para colocar uma senha Vou criar uma senha Aqui rapidinho Enfim Está tudo pronto Aí damos aqui O ok Finalmente estamos aqui Na tela Inicial Do Galaxy Tab A7 Lite E é o seguinte O sistema aqui Padrão da Samsung Para quem conhece Arrastou para cima Já tem Todos os aplicativos Só que engraçado Já vem instalado Netflix e Spotify O sistema aqui Ele tem os mesmos botões Do sistema da Samsung Da MIUI Olha aqui É o mesmo sistema Para quem está acostumado Já com o celular da Samsung É a mesma coisa Acredito que agora Ele está um pouco lento Por estar sendo ligado Pela primeira vez Então está atualizando Alguns aplicativos E uma coisa Esse tablet Ele tem 3 GB de RAM Sendo bem sincero Com vocês Achei até um erro Eu acho pouca memória Para um tablet atual Mas Tem que fazer alguns testes Para ver se ele dá Conta do recado De primeira impressão Galera O peso dele É um peso ok De tablet Padrão E honestamente Que construção gostosa Você pega aqui Dá a sensação De estar pegando Em um aparelho De metal Mas não Isso aqui é plástico As bordas aqui Bem feitas Olha É estéreo Tem saída de som Na parte aqui superior E também na parte Inferior Construção Gostei demais Ah Esqueci de um detalhe Aqui tem a entrada Do chip Você consegue Colocar um chip Aqui Ele é 4G Já veio até essa Chavinha aqui Para remoção Do cartão SIM E galera Aqui a gente pode ver Que ele tem a versão Da One Y-Core 3.1 O Android 11 É Já temos aí O Android 12 Mas ele já tem aqui O Android 11 Já é alguma coisa Tá Android 11 Então galera Basicamente Esse foi o vídeo Unboxing Em breve Vou trazer um vídeo Review né Vou utilizar um pouco Ele aqui E ver se realmente Ele vai atender As expectativas Mas de primeira impressão Igual eu disse Gostei bastante Da construção Achei uma construção Bem feita realmente Tá O sistema aqui Parece estar ok E vamos ver Se os 3GB de RAM Dão conta Do recado Mas eu acredito Para você Que quer consumir mídia Fazer leitura Estudar É uma ótima sugestão É um ótimo Custo Benefício Tá Aí lembrando Tem link na descrição Caso você queira adquirir O Galaxy Tab A7 Lite E também eu vou deixar O nosso canal de ofertas No Telegram Link na descrição Porque sempre tem Promoção Oferta desse tablet Eu mando no canal De ofertas do Telegram Então não deixe de participar Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis